Esse projeto implica de beneficiar os consumidores. Não é justo, não é justo os consumidores pagarem pelo vento. Porque o ar faz girar com velocidade o velocífilo do hidrômetro. E aquele ar que gira com velocidade gera consumo no qual nós não consumimos. E isso gera gasto no poço do consumidor. E isso não é justo, porque nós pagamos por uma coisa que nós não utilizamos. E nós colocamos esse projeto implícito de contornar essa situação no desligião. Esse confronto já trará economia para o poço dos nossos munícipes. Daquele que usa a água dessa concessionária CAERD. na qual precisa melhorar muito o seu trabalho, também de prestação de trabalho no nosso município. Esse confronto já trará economia no poço das pessoas. Não é justo o vereador Jair do Sul da Hora. Que nós pagamos por uma coisa que nós não utilizamos, o vereador Chico. Porque o vento já é comprovado, pesquisado por algumas universidades, que o vento que passa, o ar que passa, gera consumo. E nós pagamos por esse consumo, na qual nós não usaremos. Porque não tem. E isso vai fazer com que baixamos o preço da água. Baixaremos o preço de consumo. Porque se você vai gastar 100 reais, o bloqueador de água vai fazer você pagar bem menos. Porque é isso que nós incluímos. Trazer benefícios para a população do nosso município. Estar na hora do dia. Agradecer aos colegas. E pedir que juntos podemos, quando nós vamos fazer a votação, que é a primeira e a segunda votação, que os senhores, eu sei que o projeto é bom, estaremos juntos para trabalhar e para beneficiar a nossa comunidade.